Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Guardei a minha fé mesmo dizendo É demais o sofrimento em minha vida É sentida poder mais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Eis que sou o vosso servo, ó Senhor Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso afeto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido Nos átrios da casa do Senhor Nos átrios da casa do Senhor Em teu meio, ó cidade de Sião Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos 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 Obrigado.